Ela pegou o carro, nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém, de alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Um chegou na praça, encontrou as amigas, falou você viu aquele filho de rapariga Um olhou pra outra e falou que sim, ele tá lá na entrada, lá no posto do chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cama de mulher, tá bebendo cerveja, curtindo o mordão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cama de mulher, tá bebendo cerveja, curtindo o mordão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou o carro, nem dirigiu muito bem Saiu pela rua à procura de alguém, de alguém, de alguém E esse alguém sou eu, 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 sou eu Meu bem, meu bem Um chegou na praça, encontrou as amigas, falou você viu aquele filho de rapariga Um olhou pra outra e falou que sim, ele tá lá na entrada, lá no posto do chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cama de mulher, tá bebendo cerveja, curtindo o mordão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cama de mulher, tá bebendo cerveja, curtindo o mordão Mulher descendo e batendo o rabetão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cama de mulher, tá bebendo cerveja, curtindo o mordão Mulher descendo e batendo o rabetão MC2 estourou de topo Sou pino de papai, papai rei do café, sou pino de papai, sou neto de bobo Papai rei do café, sou pino de bobo, sou neto de bobo Eu tô bebendo, eu tô pagando, vem na minha mesa que o neto de bobo chegou Eu tô bebendo, eu tô pagando, vem pra minha mesa que o neto de bobo chegou Considerado, decorrico, considerado, decorrico, considerado, decorrico Sou pino de papai, sou neto de bobo, papai rei do café, sou pino de papai, sou neto de bobo Papai rei do café, sou pino de bobo, papai rei do café, sou pino de bobo Eu tô bebendo, eu tô pagando, vem na minha mesa que o neto de bobo chegou Eu tô bebendo, eu tô pagando, vem na minha mesa que o neto de bobo chegou Considerado, decorrico Considerado, decorrico Considerado, decorrico Considerado, decorrico Tira o pé, tira o pé Fala um simples nevatão, batalha na boca da galera E o difícil papo crescer Tira o pé, tira o pé Quando você me conheceu Parriava noite e dia, dormia no cabaré Agora que casou comigo, dá mentira mesmo Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu, era desse jeito Parriava noite e dia, dormia no cabaré Agora que casou comigo, dá mentira mesmo Meu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixa de besteira Por favor, me deixe em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora Tenho as coisas e vou embora E não volto nunca mais Desmantelada, eu sou raparigueta Gosto de varrear, não tenho pena de dinheiro Mulherada é minha, não é Ô papá Vou mudar minha vida só pra te esvazer Desmantelada, eu sou raparigueta Faço tudo de varrear, não tenho pena de dinheiro Mulherada é minha, agora eu vou até pra uí Quando você me conheceu, era desse jeito Parriava noite e dia, dormia no cabaré Agora que casou comigo, dá mentira mesmo Eu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu, eu era desse jeito Parriava noite e dia, dormia no cabaré Agora que casou comigo, dá mentira mesmo Eu bem, eu não nasci pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixa de besteira Por favor, me deixe em paz Tô te avisando, se não cala a boca agora Pega as coisas e vou embora E não volto nunca mais Desmantelada, eu sou raparigueiro Gosto de varrear, não tenho pena de dinheiro Mulherada é minha, adora Eu boto é pra uí Ai papai Desmantelada, eu sou raparigueiro Gosto de varrear, não tenho pena de dinheiro Mulherada é minha, adora Eu boto é pra uí Vou mudar minha vida só pra cima, sim Tira o pé, tira o pé Farol de novo Chama, chama, chama Tchau, pisando, sua razão Valeu, meu parceiro, já vim Você é maior demais Lá na Silva aí Eles vão também Costela na batalha, o Elton Silva nos teclados Filipe no sax Léoncino na grita Valeuzinho Fala que não me ama, mas não me esqueceu Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem, vou me lutar Ainda na conversa ali o assunto É eu falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto É eu falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba Jogar pra cima Jogar pra cima, show Essa que faz parte da história do Sol da Silva Do Wilson brasileiro Joelma Adriana Cadê elas? Fala que não me ama, mas não me esqueceu Quando vê meus amigos sempre perguntar de mim Ele tá bem, vou me lutar Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo Ainda na conversa ali o assunto é eu Falando que me ama, que ainda vai casar comigo O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba O amor tem que ter raiz Se não tiver raiz é igual cartazes Que o vento leve e se acaba Jogar pra cima, show O amor tem que ter raiz, o Eto Silva A língua tá coçando pra falar alguma coisa Mas eu vou ficar quieto É só de novo Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior E agora pro meio do mato Saí da capital Eu vou morar no interior Acordar de manhã E os passados cantar A tardezinha lá no barandado Deitando na rua Mini brincando no terreiro Mini brincando no terreiro E o baqueiro chegando com o gado Lá na porteiro Lá na porteira É meu amor pra completar Eu vou sair da felicidade Eu vou sair da capital Eu vou morar no interior E agora pro meio do mato Saí da capitão Saí da capitão Eu vou morar no interior Eu vou morar no interior Eu vou morar no interior Eu vou sair da capitão Eu vou sair da capitão Eu vou morar no interior Eu vou morar no interior Eu vou sair da capitão Eu vou morar no interior Eu vou morar no interior E agora pro meio doوف Eu vou me morar no interior Eu vou morar no interior E aí Eu vou morar no interior